Gente, já que a gente gosta de biscoito, já que a gente gosta de polêmica nesse programa e só funciona assim, eu vou falar pra vocês que o bolão está encerrado, a gente acabou de terminar o vivo no programa, gente! Cadê a sonorização, amiga? Não tá funcionando. Palmas, aqui, ó. Palmas, não funciona. Tá funcionando já, já. Meu Deus, como é que liga? Eu não sei. Eu falei que hoje ia dar merda no programa. Vamos fingir que bateu palma! Pra você que apostou aí que esse namoro terminava até a metade do programa, você acertou, ganhou no bolão, a gente já terminou ao vivo, você nunca se viu na TV brasileira, porém, tem chance de que a gente volte até o final do programa. No break dá tempo de eu voltar, porque eu sou rápida. Então, você que quer mandar um vídeo pro Gui? A hora é agora. Já manda, aproveita, que na hora do break talvez eu tente aí uma reconciliação, beleza? Mas é o seguinte, meninos, por mais que a gente não tenha cachorro, não teve cachorro cagando na frente da câmera hoje, eu vou ter não só um, não só dois, não só três, não só... Vão ser quatro artistas internacionais participando aqui do nosso programa de TV, queridos. Caraca! Vocês estão pensando que eu sou pouca coisa, né? Pô, não sou não. Eu, inclusive, uma dessas pessoas vai participar com a gente ao vivo. Ao vivo não, né? Mandou um VT cantando junto comigo. Vai ser o último musical do nosso programa e vai ser o último porque você vai ter todo esse tempo pra descobrir, pra desvendar o mistério de quem será a voz dessa pessoa. Cadê? Famosa internacionalmente. Dá um play aí, minha amiga. A gente tem esse VT? A gente tem. Ou vai dar errado também? Deu errado. A TV não tá funcionando, hein, gente? Que bacana. Ah, que sucesso. Parabéns, hein? Eu falei que hoje o programa ia dar errado, então eu vou tocar aqui do meu... A gente gastou tudo no primeiro programa. Isso, não criei expectativa. Gastaram todo o dinheiro, né, gente? Eu não tô acreditando. Eu vou pegar aqui, eu vou ligar, eu vou botar no nosso grupo aqui que eu recebo, essa pessoa cantando e você vai ver aí se você adivinha quem é a pessoa. Vai, pera aqui. Ai, meu Deus. Paul McCartney. Que não é Paul McCartney, calma aí, calma. Ai. Ó, escuta aí. Escuta, escuta. Matei. E aí? Glória Maria. Glória Maria. Manu, é. Manu, é. É internacional, Daniela. Essa cantora é conhecida em vários países, meu amor. Você se prepara. Vai aí no Twitter, gente. Aposta aí quem vocês acham que tá fazendo um último musical comigo, tá? Porque a gente vai ficar de olho. Por mais que a TV não esteja funcionando, a gente vai dar um jeito. É, ao vivo foi a gente que ligou essas coisas todas aqui mesmo. Talvez é esse cabo aqui que desconectou, ó. Um cachorro pode ter passado. Será? Ih, vê se não foi isso. Acho que é aqui, ó. Aí, ó. Desligou o negócio de tocar barulho. A gente vai tentando, enquanto passa um... Pô, Anitta, será que não foi a Larissa que fez caca dessa vez de novo? Olha, a Larissa fez uma caca que eu já queria começar o programa contando, tá? Porque a gente anunciei ontem no quadro do Bial, no programa do Bial. O que que é o diretor? O diretor tá falando comigo lá do outro... Lá de um prédio, nem sei de onde que tá. Mas, enfim. A gente tinha um quadro aqui que era um quadro sexual. Avisei lá no programa do Bial, né? Que a gente ia ter aí dicas de sexo comigo mesma. As pessoas que estão aí necessitadas. Eu sei dar dicas amorosas, dicas de relacionamento. Não sei, Maurício e Daniel. É o melhor quadro que você bolou do programa, não é o melhor? Eu passei a semana inteira mandando no WhatsApp mensagem pro grupo falando assim... Ô, gente, esse quadro tá animal. Passei quatro horas gravando. Empolgada. E por felicíssima com o quadro. O que que aconteceu com o quadro, Larissa? Gente, deu merda, foi isso aí. Eu ajeitei dos vídeos durante cinco horas e depois eu apaguei dos apagados. Parabéns! Parabéns, Larissa! Obrigada, obrigada. Vê se as fotos dela do Instagram deram merda. Não deram. Não. Fotos do Instagram... Aí o link deu ruim e aí a gente perdeu tudo. Que legal, né, Larissa? Tchau, tchau, tchau.